Olá meus amigos, vocês aí do canal Peixaria Costa Pescado que me seguem, estamos acabando aqui a nossa tarefa limpar o peixe, tem um pouco ainda mas essas caranhinhas aqui já estão parecendo com com pacu mas é porque ela é nova, né meus amigos são novas, né novas elas parecem mesmo aqui aqui já está tudo tirado o fato tirado a escama e aqui ainda tem um pouco aqui ainda já está acabando a caixa já está está quase seca aqui a caixa já está acabando isso dá um trabalho, viu meus amigos dá um trabalho para tirar esse caminho dela, fazer esse caminho dela mas é assim mesmo, a gente vende o peixe aqui tudo arrumadinho, como eu falei para vocês no vídeo passado aí as coisas a gente fez organizadinho, tudo belezinha aí eu já tiro o fato eu tiro a escama, né eu só não tiro a guerra, a guerra não tiro não a guerra não tiro não, a guerra fica, né então o fato, a escama tudo é tirado para a gente vender o peixe arrumadinho limpinho, né então aqui já está tudo tudo arrumadinho já aí fresquinho, acabou de chegar tudo fresquinho, tudo tá da escama isso aqui está uma delícia e tudo gordo, viu meus amigos tudo gordo olha, olha, olha olha as gorduras que vocês veem aqui, ó ó, tudo gordo, ó estão vendo aí? ó pensei que pensei que elas eram pequenininhas assim as caranhas mas era maga, né mas olha o tanto de gordura aí, ó vocês veem aí, ó viu? as tripas dela, ó aí olha o tanto viu? gorda, gorda, gorda para assar é uma delícia assar, fritar, né molho, né então está aí olá meus amigos vocês aí do meu canal no YouTube estamos aqui acabando aqui de arrumar o peixe, né olha aqui, ó já foi tirado já o fato tirado a escama, né tudo já arrumadinho aqui, é aqui da minha esposa aqui é acabando de de pelar elas, né olha aqui a quantidade ainda tem aqui, hein olha ainda tem muito ainda para poder tirar a escama, ó muito muito caranha caranha de promoção, viu caranha de promoção 14,99 o quilo, viu 14 reais 9,99 o quilo se quiser aproveitar chegou agora fresquinha da hora viu caranha 14,99 o quilo beleza, meus amigos olha a delícia aqui, ó aqui é o fato a gente está tirando aqui o fato delas agora já dá uma geral nelas, né aqui já está toda tirada o fato aqui, ó tirada o fato e a escama beleza muito peixe ainda para poder arrumar muito peixe e não se esqueça meus amigos, viu vocês que me seguem no YouTube não se esqueça que nós temos aqui filé de cascudo nós temos tucunaré pacu piau cruvina mandia temos variedade de peixe aqui muito peixe, viu se quiser aproveitar vir aqui na peixaria costa pescado eu vou deixar eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo aí embaixo beleza vocês que me seguem aí no meu canal vou deixar o endereço aí você pode estar me perguntando onde que é o endereço está na descrição dos vídeos beleza vou deixar na descrição dos vídeos vocês veem aí embaixo da descrição aí do embaixo aí do vídeo eu vou deixar o endereço da peixaria costa pescado você vem compra suas carinhas de promoção beleza beleza